Música Música Bora não Giovani, olha aí, like de mentira Mas tá de conversa afiada Acabou também Música 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 Esses caras aqui não dão a conta de qual é, bicho Música Tá atrapalhando a planta aí Vou ter que passar pro Ribbon de novo Não é possível Tira o pé do chão Música 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 Música